Pede suas coisas que estão aqui Nesse apartamento você não entra mais Ora o que você só quer te vir cair E agora a repetida quer voltar atrás Já tem alguém pra pegar pode tirar sua voltada Mas quem não acredita mais enquanto se passa Não adianta que tu acharia Porque o homem clarinhoso e fiel que chamava Pega elevador a sua malvação Do homem santo agora portaria E aqui você não entra mais Alô, corteiro Estou ligando pra te avisar Acabo de ficar solteiro Já me saí com o dinheiro Deixando as taxas que eu vou pagar Alô, corteiro Estou ligando pra te avisar Dessa mulher que vai sair Ela não pode mais suprir A proibida de entrar Pegue suas coisas que estão aqui E a galera talvez ali E a galera talvez ali é rogada Nesse apartamento você não entra mais Olha o que você só quer te avisar Olha o que você só quer se viu trair E agora a repetida quer voltar atrás Já deu Já deu Cantei todas as mentiras Para o portaná Mas se não acredita faz enquanto se paga Essa não adianta vir com baixaria E não morreu O pobre, do carinhoso e fiel Que te amava Pega elevador a tua bola e faça Tão avisando agora porcaria E no corredor você não entra mais Amor, corteiro Estou ligando pra te avisar Acabo de ficar Toteiro, moleque Já me saí com o dinheiro